Música O encontro uniu todos que já desenvolvem algum tipo de projeto relacionado a educação ambiental na cidade como diversas associações, ONGs, entidades, empresas e órgãos públicos para discutir os melhores projetos e criar um novo programa municipal de educação ambiental A proposta da Secretaria Municipal de Educação é que toda ideia pode ser melhorada Então a proposta de hoje cedo é que a gente convidou os vários setores da população que trabalham com a educação ambiental Então a gente propõe que as ações que já acontecem, tanto nas escolas ou fora delas que acontecem muitas vezes de maneira isolada, sejam potencializadas de que maneira? Da maneira de uma integração, então a gente vai através do diálogo, por meio do diálogo vamos traçar rumos para a educação ambiental nos próximos anos através da criação do programa municipal de educação ambiental Foram convidados membros de 50 instituições na cidade, além de vereadores e secretários A ideia foi de reestruturar o programa que já existia Existe um programa municipal já, de 2003, mas a gente quer discutir melhor esse programa se ele está sendo realmente executado E partiu principalmente do Jardim Botânico, através do Gustavo Fonseca, que é da Fundação Jardim Botânico E surgiu essa ideia de integração e a Secretaria Municipal concluiu que seria um bom caminho Então a gente abraçou essa ideia Então que a gente possa realmente integrar esses setores para uma educação ambiental efetiva Tanto nas escolas como fora delas A Fundação Jardim Botânico também é parceira da Secretaria de Educação no projeto A Fundação Jardim Botânico de Posse de Caldas desenvolve algumas ações dentro de um programa instituído dentro da Fundação Jardim Botânico E esse programa visa o atendimento às unidades escolares no âmbito estadual, municipal, das universidades e entre outros segmentos da sociedade Entre os projetos apresentados nesse encontro, o do cantor e compositor Zé Alexandre Chamou a atenção com o livro Pedrinho e o Formigueiro É um projeto meu e do Fernando Eugênio E sempre a nossa intenção era levar esse livro CD Que vem encartado no livro, um CDzinho Que tem essa preocupação com a ecologia, com o meio ambiente Para as pessoas mais necessitadas Para a rede pública, municipal de escolas e tal Então eu estou tentando fazer essa parceria Junto à Secretaria de Educação Exatamente para poder viabilizar e encontrar uma forma De isso chegar aos ouvidos e aos olhos dessas crianças Os próximos passos na verdade vão ser traçados no segundo momento da reunião Quando a gente vai abrir para a roda de conversa Estruturar os eixos de trabalho Dividir em grupos E aí então marcaremos um próximo encontro Para a definição desse cronograma, digamos assim Em cima do Kate E aí Em cima do Feyeno E aí Obrigado.